200 milhões podem mudar a vida de muita gente. Carlos sonha com isso. Se a gente ganhar na loteria, vou dar do bom e do melhor pro Elton e pra Grace que moram comigo. Também vou comprar um monte de brinquedo e fazer muito angu pro meu amigão aqui. Quem tem fé consegue o que quer. Dia 3 de maio, 10h15 da noite, estreia de Cristiane Friedman, Vidas em Jogo, a nova novela da Record.